Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Isaías. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 14 de janeiro de 2021, do período da manhã, da segunda turma ordinária da quarta câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Reckman Jr., Márcio Augusto Sequef Salen, Renata Turati Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós iniciaremos a nossa sessão de julgamento pelo item 289 da pauta. Vejam que a pauta, ela se inicia no item 260, mas a gente vai começar pelo item 289 da pauta, porque em relação a esse item há pedido de sustentação oral e toda vez que há pedido de sustentação oral, acompanhamento de processo, a gente dá prioridade a esses processos, já para liberar o patrono, né? Então vamos fazer o item 289 da contribuição de furnas centrais elétricas S.A. Eu vou pedir ao Isaías, então, que chame o patrono da turma. Isaías, pode chamar o patrono para a nossa turma? Patrono não, a patrona, né, doutora Raquel. Pode chamar para nós? Ok, presidente, irei convocá-la. Patrono convocado. Ok, obrigado, presidente. Ok, obrigado. Bom dia, doutora Raquel. Bom dia. Bom dia, doutora Raquel. Bem-vindo à nossa turma. Conselheiros, conselheiros. Nós vamos, então, iniciar, fazer agora o julgamento do item 289 da pauta, da contribuinte furnas centrais elétricas S.A., de relatoria do conselheiro Luiz. Eu vou pedir, então, doutora Raquel, para o conselheiro Luiz fazer a leitura do relatório, se possível, Luiz, um resumo, né, e na sequência ele dou a palavra para sustentação oral por 15 minutos. Depois, sustentação oral, o conselheiro faz, então, a leitura do voto. Eu vou pedir só um favor à senhora, doutora Raquel, que desligue o seu microfone. Eu vou fazer isso no meu também, só para não, só para deixar só o microfone do... Como é a primeira vez que eu participo dessa dinâmica do julgamento virtual, eu queria saber como é que eu faço para projetar a apresentação? Ah, compartilhar vídeo, você quer compartilhar, né? É a apresentação, o PowerPoint. Embaixo, na parte de baixo da tela, do lado esquerdo, o botão do meio, tem uma figurinha do meio, tem uma tela, tem uma mãozinha, uma tela... É a tela. Você clica ali no meio. Tá. Colegas, me ajudem, é isso mesmo, né? Aparentemente, tá, compartilhar sua tela, deve ser isso, com certeza. Então tá, então perfeito. Durante uma sessão, doutora, eu não precisei nenhuma vez ainda compartilhar a tela, né? Então, eu só sei que é ali, mas não sei o que vai acontecer na hora que clicar ali, né? Mas deve ser ali mesmo, tá bom? Então tá. Luiz, então, pode iniciar a leitura do relatório. Por isso, de recurso voluntário, em fase de decisão de natureza, de decisão que ele está, se queja o bom procedente de combinação e manter o crédito em lugar, constitui mediante a outra infração, imposto sobre a propriedade territorial rural, exercício 2009-200 reais, valor total de R$ 7.191.173.173,73 reais, com fruto na falta de recolhimento de ITR, com foto discriminada no relatório fiscal. Certificado na decisão da adição de peristância, em 24 de julho de 2014, o imposto agora recorrente, mediante procuradores devidamente qualificados nos autos, apresentou recurso voluntário em 24 de julho de 2014, alegando e apertado a síntese, inundado a autofração, posenso de fundamentação, na incidência de ITR sobre bens afetados, as concessões de energia elétrica, a ausência de valor comercial dos imóveis afetos à concessão de serviços curtos, e valor da terra nua igual a zero. Sem contra-razões, é nada a pouco. Ok, doutora, então pode fazer a sustentação oral por 15 minutos. Ótimo. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Agora vai ser complicado, vamos ver. Compartilhar sua tela. A tela inteira, tá? Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Que agora eu tô no... Vamos ver. Estamos vendo sim, doutora. É muito breve, porque eu acho que já é um assunto muito sentimentado, mas, por conta das peculiaridades desse caso, eu resolvi fazer essa apresentação e fazer a sustentação oral só para trazer essa... a dinâmica que trouxe a esse alto de infração. Então, é isso. Vocês conseguem, então, conseguindo ver normalmente? Estamos, estamos sim. Tá, eu só vou tirar isso daqui do meio. Se for possível. Então, tá... Então, tá... Ah, só um segundo, que eu vou ter que... Perdão, porque eu tô usando... O VPN da empresa, por isso que tá nessa velocidade muito baixa. Agora, entendi. Voltamos à apresentação. Tá. Então, é um processo de 2013, um lançamento de 2013, um exercício de TR de 2009, 2010, que, em valores do momento da autuação, era em torno de 7 milhões de reais. Por ser um assunto, um processo antigo, um assunto já muito debatido, e a gente tá em 2021, muitos anos se passaram, considero adequado trazer um contexto da autuação. Esse foi um ITR do exercício 2009, 2010, da usina de Furnas, que é a usina que tem a maior área lagada, inclusive, entre todas as usinas hidrelétricas. Em 2011, depois desse exercício, veio, sobreveio a súmula do CARF, que foi objeto de muita discussão, muito debate, decisões judiciais, então, imposto sobre propriedade territorial rural, não incide sobre áreas lagadas para fins de construção de reservatório de usinas hidrelétricas. Esse período que teve a lavratura do alto, foi um período que a gente verificou que ainda persistiam determinadas autuações e discussões quanto a essa questão que tinha sido simulada. Então, foi como um período de transição. E foi nesse período de transição que houve a autuação dessa infração, foi lançado esse alto de infração, que foi em 2013. A justificativa da autuação foi baseada unicamente no VTN atribuído a determinada área do imóvel, que é o VTN igual a zero, como foi dito no relatório, considerando que haveria um reconhecimento da existência da área tributária. Então, se eu... Por um equívoco foi colocado esse VTN igual a zero, porque na realidade não teria incidência, né? E foi considerado que havia, por ter colocado esse VTN igual a zero, que um reconhecimento de uma existência de uma determinada área que seria tributável. Aí eu tenho um fato aqui, que em 2013 já se encontrava pacificado o entendimento quanto à não incidência do tributo territorial sobre estas áreas. E como eu disse, foi em 2001, mas a gente ainda estava passando por uma fase de transição. E o foco que tem que ser atribuído a essa discussão é a súmula 45, que eu trouxe um acordo, um paradigma dessa súmula, que eu até selecionei uma página específica, a página 24, que ela é muito clara a respeito da questão da incidência do TR sobre essas áreas. Eu até vou abrir aqui. Página 24. Vocês continuam vendo? Sim, continuamos. Sim. Aí, naquela oportunidade, esse acordo paradigma, foram feitas algumas considerações muito importantes. Feitas as considerações, concluo diante de todas as questões postas no decorrer do voto, que não há incidência de TR sobre áreas de propriedade de furnas que constituem a usina hidrelétrica, pois, após terem sido desapropriadas sobre tais áreas, foi construída referida usina hidrelétrica, recebendo as águas represadas, que, como trabalhado nessa peça, tais águas são bens da União. Não há ETR incidência sobre as áreas da propriedade de furnas que constituem a usina hidrelétrica, pois que a transferência da referida propriedade para recorrentes foi pressuposto para que fosse construída a referida usina, que a pós-construída tornou público o bem, de mau modo que a propriedade da recorrente é limitada aos aspectos de registros formais e contábeis, não podendo ser atribuída a qualquer das características ou elementos da propriedade, de tal modo que o recorrente não se enquadra como sujeito passivo do ITR, por não ter a propriedade, a posse ou o domínio das terras. Então, ele vai além, ele vai além das áreas alagadas. O Acórdão Paradigma, ele traz todo o substrato para essa não incidência e que áreas alagadas estão dentro desse substrato. Não há incidência sobre as áreas de propriedade de furnas que constituem a usina hidrelétrica, pois as águas represadas que inundam as terras pertencem à União, que detém o domínio útil dessas terras, sendo, portanto, eventual sujeito passivo do imposto, que tem sua incidência afastada pela imunidade recíproca. Não há incidência do ITR sobre as áreas do entorno do reservatório, que formam usina, por ser área de previsão permanente. Não há incidência de ITR sobre as áreas de propriedade de furnas que construem as minhas hidrelétricas. E essas foram as conclusões que o Acordo Paradigma chegou a respeito do ITR sobre essas áreas que são afetas ao serviço público, que são áreas alagadas, áreas de usina, que furnas não detêm nem propriedade, nem imposto, nem domínio útil, porque são da União. Numa reversão, eles irão para a União. Então, voltando aqui, saída... Muito bem. Perdão. Voltando aqui. Importante prazer, eu acredito que essa apresentação aqui é muito focada e também para trazer um caso análogo que teve um julgamento recente, que foi em 2017. Então, foi bem posterior a toda essa questão da súmula, que foi o processo 10-120-7-2-13-13-2009-39. Ele tratava do exercício de 2006 e a atuação foi em 2009. Em 2014, no julgamento, no CARF, foi feita uma conversão do julgamento de urgência para fins de obtenção de provas. e quais seriam essas provas, quais seria o subjetivo. Era uma segregação das áreas para fins de possível tributação nos moldes que foi tratado no presente processo, que foi a tributação que eles chamam de área remanescente, exatamente sobre a possibilidade de tributação que é muito semelhante ao que foi autuado no presente processo, que por conta do VTN colocado igual a zero, que considerou que a gente teria provado ou teria alegado que nós teríamos algum valor a ser pago, que aquilo era tributável. Então, teve uma diligência que foi realizada, foram produzidas diversas provas e o acórdão foi proferido em 2007 favorável a Furnas, entendendo que não seria caso de incidência de TR. E eu trouxe aqui o acórdão da segunda câmara, primeira turma na área da segunda sessão de 2017, ele fala que o imposto sobre propriedade territorial rural, ele não teria incidência sobre essas áreas que seriam as áreas remanescentes que estariam sendo discutidas naquele processo após a diligência. E, por fim, eu vou trazer só, abotei até aqui página 8 desse acórdão, porque esse acórdão ele faz referência e ele faz um link e se baseia exatamente no acórdão paradigma da súmula 45. Então, ele reproduz para o fundamento da decisão que dá provimento ao recurso voluntário e estabelece que não há incidência de terra sobre essas áreas, ele utiliza e se fundamenta nas razões do acórdão paradigma desse, da súmula 45. Então, acho que esses eram pontos, por isso que eu falei, é muito breve, porque eu queria só trazer alguns pontos para discutir aqui, para trazer, porque é um assunto que realmente é um assunto muito antigo, eu acho que já está bem pacificado, mas é interessante ver em situações análogas como foi o tratamento dado e toda a questão do contextual, toda a contextualizar o momento dessa atuação, ainda um processo de transição que estava existindo por conta dessa pacificação do entendimento. Então, é isso, eu agradeço a atenção, deixa eu agora parar de eu parei? é isso, muito obrigada. Ok, doutora Raquel, Luiz, então, pode fazer a leitura do seu voto. O reposso voluntário é testível e apenas já mais requises anunciado previsto no decreto de setembro de setembro de setembro de setembro de setembro de setembro contando ele com isso, passa a apreciação. Para melhor, eu vou ler toda essa parte do relator da ADJ, da desrecuída, porque com setores a melhor aconteceu, quem está analisando. Foi lavrado alto de infração de TEM contra a contribuinte, no exercício 2009-2010, conforme já citamos, em face do NIF 2707-341-6, referente à usina de trevo de funos, situada no município de Alpinópolis, Minas Gerais. A contribuinte preliminamente intimada apresentada ao PEC e a relação para comprovação do valor da Guerra Nua não comprovou as informações da DITL, no título pelo qual não for aceita, sendo o VTN abitrado conforme o dado do artigo 14 da lei 9393-96. A contribuinte apresentou subterginação alegando, em síntese, que o enquadramento foi efetuado sem qualquer embasamento na realidade fática, uma vez que a fiscalização com as coares tida como tributal sem qualquer diligência prévia local, além disso, no áudio de infração não consta fundamentação para o abitamento de ofício do VTN, verifique-se assim a violação dos princípios do dever de investigação da verdade material e da fundamentação de dever-se declarar nuro o áudio de infração. A área é um bem público e um nível especial afetado pelo regime de concessão destinado à prestação de serviço público impedindo o exercício dos direitos inerentes ao domínio, sendo assim afastada a possibilidade do ídolo de alteração das áreas necessárias à geração, distribuição e transmissão de energia elétrica para o ITR, uma vez que o núcleo do fato gerador do ITR é a propriedade ou a posse que exterioriza esta. A contribuição incluindo a DTR por aqui fica passada do imóvel em discussão como área tributária e a administração e não precisa da verdade material deveria ter notificado o contribuinte para que procedesse a reificação necessária. Não há valor do mercado para apuração do VTN por meio do posse em si. Os cálculos dizem que trata de bem de domínio público fora do comércio. Diante dos postos requer que seja acolhida preliminar no lenço autoinflação do contrário requer que seja declarado procedente ao autoinflação e arquivado por feito fiscal se assim não entender requer atribuição de VTN relativo à área de matas para a área tributária. Essas argumentações que estão aqui na questão da União e elas ierem para a função voluntária. na sustentação que a patrona acabou de efetuar é trazida a alegação do anunciado 45 de Sumorcaf que trata exatamente das áreas alegadas. Essas áreas alegadas como a gente já viu da leitura que eu fiz é por isso que eu fiz caixão do meu relatório você percebe que isso não foi objeto de resignação da impugnação. Por que não foi? Porque se você quando a gente vai lá no relatório fiscal o relatório é extremamente técnico é de uma perfeição técnica louvado. O fiscal deixa bem claro o que é que ele está considerando como atributado se alguém estiver com o processo aberto pode ver na folha 16 ele diz que o imóvel ele separa a área que estaria conforme o parecer técnico conforme o parecer técnico o parecer técnico foi elaborado por foi apresentado pelo próprio contribuinte em 29 de outubro de 2013 que aqui já surpre a questão da verdade material que seria a parte investigativa que o recorrente reclama eu não vou ler porque é uma folha é uma matéria que está bem é muita informação para não mas aqui em resumo aqui nesse parecer técnico fica definido exatamente qual é a área total do imóvel qual é a área alagada está sinto a área alagada ele deduz da área do imóvel aquilo que seria a área alagada do relatório ou seja aquela área estaria protegida pelo anunciado 45 ou seja não se aplica ao caso o enunciado o enunciado aqui não existe a subição do fato a norma porque essa área alagada ela foi deduzida da área tributária e a área tributária que foi considerada por base no parisitético que o próprio recorrente trouxe que a própria recorrente trouxe aos autos é de 1.785.85 é essa área é com essa área que as casas são trabalhistas então de plano não se espanca aquela argumentação de se aplicar aqui o enunciado 45 o enunciado das áreas alegadas que já é bastante conhecido que a administração não faria sentido estar aqui não faria sentido ter essa alegação daí o cuidado que a autoridade lançadora teve em segregar as áreas de maneira didática com base em forma ações trazidas freezes pela própria recorrente pela própria recorrente então o que foi que a fiscalização fez essa história que eu estou lendo pessoal só para esclarecer ele não está no voto eu estou me reportando ao relatório fiscal estou lendo direto o relatório fiscal então o que foi que foi que tem no 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 na 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 própria atuação com base em formação técnica fornecida pelo próprio recorrente pela própria recorrente tá então voltando agora para o para o relatório provavelmente dito eu estava numa peça processual caso de volta eu vou voltar agora para o relator é essa segunda instância daí é a relevância de eu ter feito a leitura do relatório da decisão recorrida de ter feito essa remissão ao relatório fiscal por quê porque perendo a segunda instância a recorrente não é uma razão de defesa nem conjunto probatório capaz de firmar o lançamento a preço eu confirmo e adoto a decisão recorrida possui razão de seguir forte no artigo 57 para o terceiro do ano de caso aprovado pela portaria MF número 343 de 2015 passa a leitura não não assiste fazer a contribuinte pelos motivos abaixo na ordem da impugnação relatada o enquadramento ou seja o quantitativo utilizado em relação à área tributária foi exatamente como declarado pelo impugnante seja num mínimo estranha a afirmação que esse enquadramento teria sido efetuado pela autoridade fiscal e diligências prévias para confirmar as informações do contribuinte na DTR o que é em princípio tido como verdadeira não tem qualquer prazer legal quando não há indício de reabilidade por parte dos contribuintes sendo o contribuinte o único responsável por essas informações qualquer alteração da DTR cabe ao próprio contribuinte ratificando tempestivamente sua declaração de DTR e não a administração através de diligências pela efetividade dessas informações não cabe à administração tributária a investigação da verdade material com hipotéticos erros que possam ser cometidos pelos contribuintes o que corresponde a dizer que a administração seria obrigada a verificar todas as informações de todos os contribuintes por todos os fatos cuja obrigação de informar devem ser basadas em situações reais trazidas para os próprios contribuintes o enquadramento legal do arbitramento do VTN está muito claro na autofação segundo sendo o artigo 14 da lei 939 sendo acho que ele quis dizer segundo sendo o artigo 14 da lei 9396 a luta da arguida é portanto descabida de qualquer fundamento legal ou fato legal a afirmação de que a área bem público de uso especial afetada pelo regime de concessão de serviço público impedindo exercício de direitos inerentes ao domínio não é verdadeira considerando que a atividade é uma atividade com fins lucrativos embora concessão de serviço público cuja utilização da área não tem qualquer tipo de isenção ou exclusão da tributação do IPR por esse fato e se houvesse teria que ser expressa na legislação vigente como por exemplo as alas alagadas com esse fim e a área de interesse ambiental descrito ao tempo e tempestivamente declarada através de ADA ao IBAMA conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 17.0 da lei 693881 com a redação dada pela lei 10.665 2.000 não existe isenção subjetiva por ser a empresa concessionária do serviço público como que é impugnante o fato gerador é sim a propriedade proposta do imóvel rural no sistema da lei 9396 e a impugnante é a propriedade do imóvel e conseguem contribuir o que é só uma nota de rodapé também não está feita não houver essa propriedade como está aludido aqui pela visão da lei a empresa no mínimo tem a posse a posse efetiva mansa e pacífica tem a posse e é outra característica da outra característica da incidência do ITR ou seja está lá no critério material da terceira normativa propriedade posse por um minuto no mínimo a matéria é posse ainda se só para argumentar por amor a debate tem que fosse considerada como não fosse proprietária do imóvel o equívoco quanto a impugnante ter incluído parcela do imóvel em discussão como área tributável ele ter se comprovado para que a autoridade fiscal pudesse observar essa propriedade material considerar esse equívoco como erro de fato mas pelo contrário conforme detidamente explicado no relatório fiscal 3 a 16 em relação as áreas de preservação permanente e observando as informações da repugnante que além das áreas de preservação permanente legalmente definidas toda a área que ultrapassa a cota máxima de 769 metros está fora da área de preservação permanente devendo ser avaliada para a oculação do ITR sendo tendo restado exatamente a área declarada tributada pelo próprio contribuinte da repugnante nada mais absurdo do que a afirmação de ter a área em comento não tem valor do mercado mas pelo contrário o valor é infinitamente superior ao valor normal do mercado considerando que a área de tal área faz parte de um complexo energético e é um risco de valor o valor contado dessa área com certeza não é zero não há como se atuiesse para eliminar as aguinhas com a consequente anulação da autofração bem como não há como se declarar improcedente lançamento o VTN utilizado foi o menor entre os valores atribuídos para o BICIP e o VTN de exercício de 2010 é exatamente o valor atribuído às marcas ou seja antes que se traga aqui a discussão do critério do habitamento fica claro nos autos que foi observado o valor econômico das terras conforme previsto na legislação do ITR e foi observado e foi encontrado o menor valor atribuído pelo CIP e no VTN de exercício de 2010 exatamente o valor atribuído às marcas quer dizer está em conformidade com a legislação tributária ou seja há aqui há um aspecto de juridicidade do procedimento efetuado pela autoridade lançadora pelos motivos assim eu volto no sentido de rejeitar as preliminares e no mérito julgar e proceder a impugnação mantendo o crédito tributário eu repeti aqui as alegações da ADJ porque são alegações bastante esclarecedoras então com questão de economia processual e com permissivo regimental eu entendi por bem reproduzir as informações da ADJ tal como escritas porque eles elucidam de uma forma muito clara o acontecimento que eles estão analisando nessa perspectiva eu volto conhecer o reculso voluntário e negar o procedimento eu volto ok Luiz pela ordem pois não porque eu acredito eu agora fiquei com receio da minha apresentação eu não ter sido muito clara e ter passado uma informação que talvez possa ter sido compreendida equivocadamente a questão da súmula 45 foi trazida não por questão das áreas alagadas mas por conta da fundamentação que gerou o voto paradigma que gerou e que levou a edição dessa súmula 45 no voto paradigma é muito claro que não só as áreas alagadas mas todas as outras áreas de usina porque está sendo tributada aqui inclusive a área de operação a área de usina de operação da hidrelétrica então todas essas áreas teriam o mesmo tratamento porque não há posse não há propriedade e não há dano útil isso eu li naquela acordo no paradigma e estava bem claro além disso eu fiz questão de trazer para trazer um caso similar na realidade um caso igual porque num processo que estava sendo discutido há áreas alagadas foi pedido para fazer diligência para segregar o que era a área alagada e o que era chamada área remanescente que são aquelas áreas que são a área da usina de geração onde estão as máquinas os equipamentos as áreas de entorno e foi feita uma produção de provas foi estabelecido como nesse processo foi demonstrado todas as áreas que não eram alagadas e o voto foi pela procedência pelos fundamentos que levaram a edição da súmula 45 que é nessas áreas a gente não tem também posse, domínio útil ou propriedade então você não teria como tributar por conta da imunidade recíproca e hoje em 2012 com a renovação das concessões Furnas não é a detentora dessas propriedades ela só faz operação e manutenção então demonstra ainda mais que ela não tem sequer a posse porque ela não faz ela não ela não tem nem mais contabilizadas as propriedades ela faz apenas manutenção e operação eles fazem o controle dessas áreas por uma questão de organização porque você não tem como devolver essas áreas da união se você está fazendo operação e manutenção então o que eu trouxe não foi para dizer que seriam áreas alagadas foi para demonstrar os fundamentos que levaram a edição dessa súmula que englobam também áreas que obviamente são afetas ao serviço público porque está aí dentro dessa atuação de hoje área de usina hidrelétrica que hoje foi no sofá de manutenção e operação e nesse acordo paradigma fala inclusive dessa manutenção e operação e além disso um caso semelhante um caso igual porque na hora que houve o desdobramento que hora que houve a diligência o que ficou sendo discutido eram justamente essas áreas que não eram alagadas e o julgamento foi no sentido de dar procedência ao recurso com base nos argumentos do acordo do paradigma que deu origem para a súmula 45 pois não teria nem domínio útil nem posse nem propriedade então eu peço desculpas porque eu acredito que eu não fui muito clara da primeira vez e só queria reforçar essa questão o teor da sustentação oral o teor do que do que eu vim trazer aqui para vocês muito obrigado ok doutora colegas o conselheiro relator o Luiz está votando então em relação ao item 289 da pauta no sentido de negar provimento ao recurso voluntário alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto do relator não podemos então fazer a votação francisco como você vota eu acompanho o relator gregório como você vota eu vou pedir vista vista do processo ok então dene a vista vai ser convertida em coletiva vai ser o francisco que vai pedir o francisco já vai ter votado vai ser aquela situação que a gente é o francisco já votou né então eu vou eu vou consignar a vista em nome do gregório mesmo tá bom tá bom Colegas, em relação ao item 289 da pauta, da contribuinte Furnas Centrais Elétricas S.A., ficou assim o resultado, vista para o conselheiro Gregório, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Francisco acompanhou o relator. Na sequência, houve o pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Ok? E vou consignar na ata, inclusive, que fez tentação oral, a patrona da contribuinte, doutora Raquel. Ok, doutora? Então tá, daí a turma vai dar uma apreciada melhor nesse caso, a gente retoma na próxima reunião. Tá bom, doutora? Tá sem microfone, doutora. Muito obrigada pela atenção, bom dia de julgamento para todos vocês. Igualmente, até mais então. É só desligar aqui que eu saio, né? É só clicar no botão vermelho. Tá ótimo, obrigada. O dele, mas ele não vai voltar para fevereiro, né? Ele volta para março esse, né? Eu falei próxima reunião. Ah, é... Ah, é... Não, é... É, mas tudo bem. Próxima reunião e que der para ele voltar. Não, é só para... Depois que você falou... É, verdade, né? Tá. Mas tudo bem, não tem... Não, não, eu estou separando aqui também para tentar ver ele, daí no fevereiro vai dar tempo mesmo. É, se só esse não voltasse para a próxima reunião, aí ia ficar estranho, né? Como é que eu ia explicar isso? Mas todos não vão voltar. Então, tá. Eu queria só aproveitar. Luiz, eu não sei se você observou, mas o CIFT aqui, ele pegou da malha e realmente ele traz a aptidão agrícola. Então, aquela decisão da gente de ontem estava correta. A malha copia exatamente como está a tela do CIFT. Foi a mesma tela de ontem. Exatamente, eu falei. Foi o que eu falei ontem, eu disse que essa informação da malha, ele era alimentado pela tela do CIFT, que vinha lá das casações. É um sistema, não só se chama os paralelos, são sistemas interligados. Então, essa informação da malha, ela replica exatamente o que está lá no CIFT. Não é outra informação, é a mesma. É, beleza. Ok, colegas, então agora a gente vai dar a pauta dessa manhã, se vocês repararem ali, essa está bem certinha. Os processos mais antigos estão no início, né? Os processos que estão mais tempo na pauta estão no início. Então, a gente vai seguir certinho a hora da pauta agora. Só um instantinho. Tá. Item 260, colegas. O item 260 da pauta é do contribuinte Francisco. Olha só. Eu comecei, ele achei que era Francisco e Bia Bino. É Francisco Albino da Silva. É o primo dele. Eu fui ler assim, opa. Francisco Albino da Silva. Eu pensei que era você, Francisco, com as suas propriedades lá, em Ilhéus, lá. Então tá, colegas, item 260 da pauta, do contribuinte Francisco Albino da Silva, de relatoria da conselheira Ana. Ana, então pode passar a leitura do relatório e depois já pode seguir para o voto. Pode começar. Bom, esse processo, ele veio para julgamento em julho e a gente converteu em diligência para a unidade de origem dizer se houve antecipação de pagamento ou não para o ITR do exercício 2005 para fins de apuração da decadência, que eu havia arguído de ofício, inclusive. Em resposta à unidade preparadora informou que foram encontrados três pagamentos para o exercício 2005 e eles estão nas telas de folhas 236 a 238. Então, eu estou conhecendo recursos e eu estou dando provimento em face da decadência que eu reconheço de ofício pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CPN. O exercício é 2005, então o fato gerador é 1º de janeiro de 2005 e o lançamento, o contribuinte foi cientificado o lançamento em 9 de agosto de 2010. Está nas folhas 11 a 15, o lançamento e a ciência e 17. Então, é isso. Então, é isso. Eu não estou ouvindo, Daniela, não? Você está ouvindo? Gente, eu estou falando aqui um tempão, eu achei que estavam tudo me ouvindo. Então, vamos lá. Eu vou checar aqui, porque eu não estou conseguindo abrir o PDF da Ana, e eu vou olhar aqui o diretor é processo, os documentos. Ana, você está conhecendo de ofício da decadência, né? E daí está cancelando o lançamento e não está analisando as questões de mérito, né? Aí, na conclusão, você está dando provimento ao recurso. Eu só, talvez, tem que fazer, não sei, também. Eu vou usar, se o seu voto for mantido pela turma, eu estou querendo usar aqueles mesmos dispositivos que a gente usou ontem, quando reconhece ofício da decadência e tal, e não aprecia as questões de mérito, né? Você quer dar uma olhada no processo antes de votar, Luiz? Eu estou olhando aqui, porque o PDF da Ana, infelizmente, não consegui abrir. Deu um probleminha aqui. Mas, às vezes, abrir na pasta T é complicado. É, exatamente. Eu fui abrir na pasta T. A pasta T é muito lenta. É, eu não consegui abrir, não. Mas, aqui está fácil. Eu já cheguei no processo dele aqui. É na despacho, ecoa, ou provamos de pagamento. Enquanto o Luiz faz a análise ali, colegas, a doutora Raquel, depois da sustentação oral, ela fez um complemento, né? Isso não está previsto, né? Não, não. O patrono tem o prazo dele para fazer a... Na verdade, ela fez outra sustentação oral. Mas, como ela usou metade, praticamente, do tempo que ela tinha, né? Então, eu deixei ela falar. Ela tinha mais um tempo, deixei... Mas é preclusão, lógico. Precusão, sim, sim, sim. Mas, no caso ali, eu relevei, vamos dizer assim. Dado que ela... Se ela tivesse usado integralmente o tempo na primeira fala, não ia ter como, né? Mas, como ela não utilizou, eu considerei essa possibilidade para ela. A gente está em período de aprovação de 2005. O pagamento foi 28 de setembro de 2005. Está aqui a recepção. Cadê o código de receita? Cadê o código de... 10,70. 10,70. Perfeito. Perfeito, né? É. Eu chequei. Assim, eu fiz questão de checar, porque, às vezes, vem o código de receita diverso do inverso do 10,70. Como já aconteceu. O valor 410 reais. Observe que o sistema de interesse, o sistema que a Casação trouxe, a Receita trouxe, é o CCITL. É exatamente o... Apesar de eu ter resgatado o CF, mas o sistema de interesse é o CCITL. Quer dizer, essa tela aqui, que está postada aqui, ela é bem esclarecedora. Diferente da quema que o Rafael trouxe ontem, né? Que a gente... Isso aqui, ela é bem pontual e conclusiva. Eu vou acompanhar... Não, eu vou perguntar agora. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto da Ana? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Márcio? Gregório agora, mas eu acompanho a relatora. Ah, desculpa. É o Gregório, tá certo. É que eu marquei aqui o Gregório. Gregório, como você vota? Acompanho a relatora. Márcio? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Ana? É... Me acompanho. Agora que é o Luiz. Luiz? Acompanho a relatora. Acompanho a relatora. E eu também acompanho a relatora. Então, gente, eu tenho 500 mil telas abertas aqui, os nomes de vocês para tudo que é lá. Ai, ai, ai. Eu também acompanho a relatora, então, ficou por unanimidade. Ana, eu redigi assim o dispositivo, ver o que você acha. A ver se fica de acordo. É item 260 da pauta, do contribuinte Francisco Albino da Silva. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de mérito reconhecida de ofício pela relatora, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que é atingido pela decadência. Não sendo assim, apreciadas as alegações recursais. O que você acha? Pode ser? Pode, né? Pode, né? Pode. Então, tá. É, colegas, esse foi item 260 da pauta. Agora vamos fazer o item 261 da pauta. A gente está, repara aqui, cada conselheiro tem um bloquinho, né? Um lotezinho de processos na pauta, né? Aqui você ficou só com um aqui, é que esse teu é bem antigo, né? Ele é de julho, né, Ana? E acho que na hora de montar tinha esse meio que sobrando para esse momento aqui. Mas vai ter mais lotezinhos, imagina, mais para frente. Mas ele retornou agora da diligência. Ah, tem essa também, é, exato. Então, tá. Colegas, agora vamos fazer o item 261 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 261 é do contribuinte, João Antônio Boeira. João Antônio Boeira, item 261 do conselheiro Márcio. Márcio, pode então fazer a leitura do relatório, já pode passar para o ponto. Eu queria primeiro saber se esse barulho da capinagem que estão fazendo lá fora está escapando para a gravação. Não? Tudo bem. É um lançamento de TR referente ao lançamento de TR. Deixa eu passar aqui. Que me deu a necessidade de diligenciar, diligenciar não, de despachar a unidade preparadora para testar a existência ou não de pagamento antecipado do imposto apurado na DITR. E em caso afirmativo, apresentar as telas de cobrança do sistema. Foi feito através de um despacho, número 610 de 2020. Bem, eu vou conhecer de ofício a decadência do crédito tributário, o que prejudica a análise das demais razões recursais. Aí eu explico o fato gerador do ITR, o prazo da contagem. E aqui eu vou entrar em detalhes do caso concreto. O lançamento em caso referente ao exercício 2008, com fato de 2009. Com fato gerador em 1º de janeiro de 2009, foi acentificado ao sujeito passivo em 17 de 12 de 2014. Vocês podem perceber aqui, né, 17 de 12 de 2014, a data de entrega. Na DITR, o contribuinte apurou um imposto devido de R$ 200,00, tendo recolhido com acréscimos legais em 2 de nove de 2010, logo antes da labratura do lançamento. Aqui, período de apuração, 1º de janeiro de 2009, lá embaixo no documento. Ele recolheu com acréscimos legais, aqui estão as multas e os juros. Ele fez esse recolhimento em 2 de nove de 2010, também nessa tela, que instruiu o processo. Como houve antecipação do pagamento do imposto apurado na DITR, a homologação da autoridade lançadora deveria ocorrer 5 anos após o fato gerador nos termos do artigo 150, parágrafo 4, ou seja, 1º de janeiro de 2014. Para vazar esta data, considera-se homologado o lançamento realizado na DITR, apresentada pelo sujeito passivo, extinto o crédito tributário. Consideram-se homologado o lançamento extinto o crédito tributário, mesmo porque não comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Aí, voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito constituído. Presidente, lembro de recorbe que esse processo, ele é paradigma de um outro, provavelmente a mesma situação não ocorrerá no outro, então talvez seja necessário ou retirá-lo de pauta ou embargá-lo. Caso mantido, voto, evidentemente. O recolhimento aqui, eu estou vendo, ele foi feito antes? Antes da fiscalização? Foi, né? Sim. Ele não pede a decadência, mas, engraçado, mesmo antes da gente entrar nessa seara aqui de discutir ou não, eu já dei provimento. Eu tinha a minha ideia de que eu estou dando provimento, já que um dos pedidos do lançamento é cancelar o lançamento. Eu cancelo o lançamento ainda que não havia oposta. Não, isso é corretíssimo. Você está dando provimento para reconhecer a decadência. Isso. A razão é oblíqua, né? A razão é oblíqua. Ela não é convergente com o pedido dele. Ou melhor, ela é convergente com o pedido, mas ela é por outra via. Mas você está resolvendo o mérito. Está resolvendo o mérito no sentido de dar provimento ao contribuído. Então, você está dando provimento ao contribuído. Então, tá. Vamos lá, então. Francisco, quer dizer, colegas, em relação ao item 261 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de reconhecer de ofício a ocorrência da decadência e cancelando o crédito tributário. Integralmente. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório. Acompanho o relator. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho o relator. Luiz. Eu relator. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. Então, a decisão em relação ao item 261 será a mesma do que a decisão proferida no item 260. Ok. Eu vou conservar as imagens no corpo do voto, está bem? Ah, sim, claro, importantíssimo, importantíssimo. Item 261 do contribuído de João Antônio Boeira, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher a prejudicial de mérito reconhecida de ofício pelo relator, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que é atingido pela decadência. Não sendo assim apreciadas as alegações recursais. Você falou que os itens, que o próximo item não estaria atingido pela decadência? Não, é razoável supor. Eu não abri o processo, mas é razoável supor que não. Porque não vai ser o mesmo exercício, né? E o lançamento deve ter se dado no mesmo período. Deve ter sido o duplo lançamento de dois exercícios diferentes. Pode-se consultar, mas eu acredito que não. Era bom deixar essa nota, para depois fazer uma conferência do teor desses autos. Porque essa mesma decisão, se for o exercício 2010, já é inaplicável. Bem, vou deixar assim, então, porque a gente também não tem como, durante a nossa reunião, ficar abrindo todos os repetitivos para saber a situação, né? E se for o caso, então, depois a gente vai ter que embargar essa decisão do repetitivo, né? Tem sempre uma dúvida. Quando é embargada, essa decisão do repetitivo, ela vai para ti ou ela vem para mim? Ela é distribuída para um novo conselheiro. Entendi. É feito um sorteio, né? Na verdade. Agora, colégio, conferir essa aqui, de repente, já falar para tirar do lote, já distribuir, mas seria menos trabalho, né? Mas voltaria para você, você ia ter que embargar, menos trabalho para você, no caso. É, o meu medo é de a gente começar agora a fazer isso em todos? Vai ter vários. Vamos em todos, é que esse é um, né? O Márcio já falou, deve, não deve se aplicar, porque é razoável supor que não se aplicará. Então, é um caso, é um embargamento para você, né? Não sei, só uma sugestão. Vamos fazer isso agora, então, tá? Eu vou entrar aqui, vou pesquisar, vou abrir o repetitivo. Nós vamos ter vários repetitivos para frente, vários de um repetitivo, né? Mas vamos fazer nesse aqui, ó. Vou entrar aqui. Esse teu aqui, é... O lançamento foi em 2014, né? O lançamento foi em 2014 e o... 17 de dezembro de 2014. Ele quase perderia o prazo até mesmo para 2009, dentro da, talvez, da imaginação, do entendimento da lei do 173. Ele quase chegaria no 173 também. Tá. Esse outro aqui... Vou abrir o acordo de impugnação. O próximo é 2010, o ano. Exercício é 2010. Então, em nenhuma hipótese, estaria decaído. Calma, deixa eu ver a ciência do lançamento. Quando que foi? A ciência também foi em 2014, segundo a decisão do DRJ. Então, não estaria decaído. Isso. Não estaria decaído. Não estaria decaído sobre nenhuma das duas regras. Tá. Eu vi aqui a visão da DRJ, né? A DRJ diz que foi cientificado em 2014. Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Mas, é bom ver o AR mesmo, né? Tá. Eu vou, então, em relação ao item seguinte, 261, vou pedir para tirar de pauta, então, já que a gente viu, né? Eu acho que a Renata tem razão, é menos um trabalho. É, que daí, bem... A gente investe cinco minutos do tempo da sessão nessa pesquisa e diminui alguma hora do teu tempo de presidência embargando tua própria decisão nesse caso. Só resta saber se o procedimento, que eu vejo, a gente acabou de julgar, né? O paradigma. E, de acordo com a norma, a decisão do paradigma replica para o repetitivo. Ele vai sair de pauta no dia que foi julgado o seu paradigma. É, tem essa questão também. É. E a norma é clara. A decisão do paradigma aplica para o seu repetitivo. É. Nós fizemos isso numa sessão, numa das sessões passadas, porque, lembram que o... Eram muitos, né? O paradigma era... O recurso era intempestivo, intempestivo o recurso, e tinham 64 ou 65 repetitivos. E os repetitivos não eram intempestivos, né? Então, a gente não ia conhecer do recurso, e essa decisão de não conhecimento ia ser replicada em todos. Aí você falou com quem? Aí você falou com quem para retirar de pauta. Falei com a Cleusa, falei com a Elayne, eu acho, também. Eles deram o quê, normal? A orientação do cara foi, então, retirar de pauta. É. Mas, nesse caso, eu acho que nós vamos manter na pauta. Vamos manter na pauta, replicamos. É o que você está falando, Gregório. Existe uma previsão, né? Regimental, tudo, né? A gente não pode ficar tirando esse processo de pauta, assim, né? É só para depois não levar um puxão de orelha, né? Às vezes a gente quer agilizar, enfim, fazer o melhor, mas de repente... Então, vamos deixar assim, então. E outra questão também, né? O repetitivo não foi distribuído para a gente. A gente não tem nem que ficar abrindo o repetitivo, né? E a gente aí vai trazer para a nossa sessão um trabalho. Aí você vai fazer isso em relação a dois, três e não faz em relação aos outros. Então, aí fica meio estranho, né? E às vezes tem cinquenta, sessenta ou mais repetitivos na pauta, né? Então, tá. Colegas, então, deixa assim como está o item 262, que é do mesmo contribuinte. Se for o caso, depois eu embargo a decisão. Provavelmente vai ser o caso aqui. Vamos passar agora para o item 263, do contribuinte Hélio de Carvalho, de relatoria do conselheiro Francisco. Item 263, Hélio de Carvalho. Francisco, pode, então, iniciar a leitura do voto. O relatório e voto, né? Ok. Eu vou fazer uma síntese, que ele é um pouco extenso. É, no relatório, lá no voto, eu preciso ler para compreender direitinho o que ocorreu. Essa impugnação, ela foi apresentada intempestivamente na DRJ, e o jogador de origem não conheceu, por intempestiva. É uma atuação referente ao exercício 2009. Aí, eu já estou indo aqui para... Eu vou passar lá para a decisão de primeira instância. Da impugnação intempestiva. A impugnação intempestiva não instaura, faz o jogador de processo de metade fiscal, não cabendo nessa instância qualquer exame de mérito em relação às alegações representadas. No caso de falta de pagamento, o pagamento em atraso da cota única do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no artigo 731 do CTM. Então, a DRJ, ela... Ela fez o que a nossa turma está dividida nessa questão de... Quando a peça é intempestiva, mas a decadência, ela julgou. Entendeu que se aplicava o 731, porque não houve recolhimento dentro do prazo. No recurso voluntário, o cheio de paciente repõe recurso voluntário pretendendo afastar as glosas e o arbitramento do PTN efetivados pela fiscalização, nada se referindo a cerca da intempestividade decidida na origem. Ou seja, no recurso voluntário, o contribuinte nada questiona a cerca da intempestividade. Ele só traz as alegações, ele pretendeu retificar a declaração lá na impugnação, apresentou várias situações. E... Ah, não, perdão. Esse aqui, eu estou confundindo com o próximo outro. Esse aqui, ele questionou o que ele tinha questionado lá, não tem retificação, mas nada ele questionou a respeito da intempestividade. Aí eu vou aqui por voto, e aí eu não li lá no relatório, porque eu trouxe para cá. Preliminado de tempestividade da impugnação. Inicialmente, transcreve certo da decisão que reconheceu a intempestividade da contestação do contribuinte desses termos, da tempestividade. Cabe-se verificada a tempestividade ou não da presente impugnação, considerando que houve a ciência da notificação do lançamento de folhas 3 e 7 em 14 de 11 de 2014, conforme a ergue folha 9, e que o requerente ingressou com a impugnação em 18 de 5 de 2015, apresentando o preliminado de tempestividade, como bem observado no despacho de folha 141, da agência de bebedouros. Aí eu trago agora aqui a argumentação. Dessa forma, e considerando as regras de contagem de prazo estabelecido no já referido decreto 70.235, em especial o artigo 5, capto, seu parágrafo único, tem-se que, cientificado o requerente em 14 de 11 de 2014, sexta-feira, conforme a folha 19, o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 17 de 11 de 2014, segunda-feira, estendendo-se até 16 de 12 de 2014, terça-feira. Transcorrido o prazo regulamentar sem apresentação da impugnação, foi emitida a carta-cobrança nº 2 de 2015, de folhas 31, entregue ao contribuinte em 6 de 4 de 2015. Ocorre que a petição apresentada pelo interessado foi protocolada na agência da Receita Federal de Bebedouros apenas em 18 de 15 de 2015, de folhas 35. Portanto, após o termo do prazo de 30 dias para fazê-la. Por esta razão, considero intempestível a impugnação. Com relação ao argumento do requerente de que a notificação do lançamento esteja em nome de contribuinte já falecido e que por isso seria considerada nula, considera-se um equívoco de sua parte. Pois bem, ocorre que a exigência do ITR relativa ao exercício 2009, que aqui se analisa, foi calculada com base nos dados cadastrais constantes da respectiva do ITR, por exemplo, 21 e 25, apresentada em nome do decúrbios, cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto. Inclusive, até o presente momento, o imóvel continua tendo como contribuinte o seu Hélio de Carvalho, falecido em 24391, conforme certidão de óbito de folha 47. Cabe observar que, mesmo após o recebimento das intimações, notificação do lançamento de folha 37, carta-cobrança de 31-33, o requerente, nomeado inventariante do espólio, deixado pelo decúrbio desde 12-6-2005, conforme se verifica no documento de folha 48, não alterou o nome do contribuinte de Hélio de Carvalho para Hélio de Carvalho espólio, quando deveriam ser informados os dados do inventariante em seu campo próprio da DTR. No caso, senhor José Augusto de Carvalho Neto, inclusive filho do decúrbio, folha 44. A ausência da referida alteração é confirmada por meio do CAFIR, folha 145, e DTR, e DTR barra 2018, folha 146, 150. A última apresentada à Receita Federal em 27 de novembro de 2018. Quanto a esse tema, a Receita Federal pronunciou-se por meio da Solução do Consulta Interna, número 8, de 8 de 3 de 2013, onde esclarece que o artigo 59 do PAP determina serem nulos os atos lavrados por autoridades incompetentes ou por pretensão do direito de defesa, e que o artigo 60 dispõe que meras irregularidades, incorreções e omissões, não importam em nulidade. Moramente, quando não influírem na solução do litígio. O subito de 6.3 referido de solução esclarece conforme transcreto a seguinte. Aí ele transcreve, transcrevo aí. Tem-se ainda a manifestação da Receita Federal quanto a erros ocorreros da identificação do sujeito passivo apresentado na mesma referida de solução de consulta interna, que trata, entre outros, de situação em que ocorre lançamento em face do falecido quando há o seguinte entendimento. Esse aqui eu vou ler. Quando há erro de fato, o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o lançamento é anulado e, portanto, convalidável, ao menos teoricamente. A questão é, necessita-se de um novo lançamento? Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se adequadamente e exercendo a totalidade do direito de defesa, não há porquê se proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta identificação do sujeito passivo e dar andamento a ele em prol da instrumentalidade das formas. O ato está com validade. Diante do entendimento da Receita Federal do Brasil, retro mencionado, entende-se por válida autuação, mesmo com encaminhamento dos documentos em nome do depúgio, uma vez que a petição de folha 3543 foi encaminhada por quem de direito, que é o inventariante do espólio, uma vez que se manifestou tanto em preliminados quanto no mérito, exercendo plenamente seu direito de defesa e assumindo a condição de responsável pelo crédito tributário exigido nos autos. Voltando ao fato de um recorrente nunca ter atualizado o CAFI, cabe lembrar que, por isto, ele incidiu em duas propriedades. Primeiro, no cumprimento do estabelecido no artigo 6º da Lei 9.39396, que assim dispõe, o contribuinte ou seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da Receita Federal por meio do DIAC as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. Segundo, a omissão do inventariante requerente em atualizar a titularidade e propriedade do imóvel para fins de IPR não pode embasar qualquer anulidade do procedimento fiscal, posto que o direito respeita o princípio de que ninguém deve beneficiar-se de seu próprio erro, que foi incorporado à indisposição do Código de Processo Civil, segundo a qual não deve ser declarada nulidade quando a parte a quem aproveita lhe deu causa, conforme a previsão do seu artigo 276, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Quanto à tempestividade, a alegação do requerente de que não teria recebido a notificação do lançamento ele tendo como equívoco. Haja vista que o citado documento foi encaminhado ao endereço do requerente também, filho, folhas 44, inventariante do espólio, deixado pelo decurso, folha 48, tendo sido recebido pela senhora Marilsa da Cunha Carvalho, folha 19, que é mãe do senhor Hélio de Carvalho Neto, folha 17, 151, neto do decurso, que recebeu o termo de constatação e intimação de folha 12, 16. Cabe reiterar que o endereço para onde foram encaminhados o termo de constatação e intimação, folha 12, 16, a notificação do lançamento, folha 3, 7, e a carta de cobrança, folha 31, 33, foi o mesmo onde reside o inventariante e filho do decurso, folha 48 e 44, respectivamente. Senhor José Augusto de Carvalho Neto, ou seja, Rua Céu, Coronel Conrado Caldeira, 165 Centro, Bebedouro, São Paulo. Da mesma forma, como é o mesmo endereço da pessoa que recebeu o termo de constatação e intimação fiscal Hélio de Souza Neto, folha 17, 151, e da pessoa que recebeu a notificação do lançamento Marilza da Cunha Carvalho, folha 19, 167. Portanto, não é crível que o requerente não tenha tomado conhecimento da ação fiscal desde o termo de folha 12, 16. Desta maneira, caracterizada a intempestividade da impugnação apresentada somente em 18, 2015, quando a notificação do lançamento havia sido entregue no endereço do requerente, folha 19, em 14 de novembro de 2014, não cabe qualquer exame de mérito em relação às alegações apresentadas na petição de folha 35, 43. Isso aí eu transcrevi do lado do relatório. Agora, são minhas inferências. A despeito de ser cabível e haver interesse recursal, referida à contestação e afetada por um pressuposto de admissibilidade intrínseco, ficando afastado, ficando afastado dos efeitos jurídicos que normalmente eles são próprios. É isso que o julgador de origem decidiu por não conhecer da impugnação apresentada deste tempo. Portanto, já que o recorrente nada questionou acerca da intempestividade suscitada, por sua antebandamento presente no inciso 1 e parágrafo único do artigo 42 do decreto 70, 235, 72, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo sujeito passivo se revela irrefutável, especialmente quando lhe faltaram argumentos que supostamente pudessem lidir manifestada a constatação. Só lembrando, no recurso, ele nada questionou acerca da intempestividade da impugnação. Aí eu transcrivo a legislação. Arrematando o que está posto, conforme se vê na transição do artigo 21 e parágrafo 3 do meio, a recaracterizada definitividade da decisão em primeira instância, resolvido estar o litígio iniciando-se o procedimento de cobrança. Aí eu trago a legislação. Como visto, o contribuinte declinou do direito interposto sobre a pretensão em prazo hábil, razão por que a decisão recuída alcançou todos os requisitos de definitividade na esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente à casa específica, ainda que atendida dos pressupostos de fato e direito que eles são próprios competência que não dispõem autoridade judicante administrativa. Aí eu trago aqui já a conclusão da cobrança, que concluído tem que começar a cobrança. E aí, por fim, vale arrematar que os ditanos do citado F41 tratam dos limites e estabelecidos para a parte dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por o conseguinte, o eixo fundamental consignado e aludido do artigo não contempla o afastamento da preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso tão somente em face da interposição de recurso tempestivo. Ou seja, o fato do recurso estar tempestivo não restaura, não afasta a intempestividade da impugnação, ainda mais no caso que nem contestou. E a minha conclusão é de nem conhecer do recurso embora tempestivo porque a tempestividade não foi alegada. Então, até aqui o meu voto é isso. Se superado, eu já vou até adiantar, eu entendo que houve decadência. E tem, inclusive, um outro voto. Se a decadência não for aprovada, já tem outro voto embaixo. No mesmo processo foram, processo de quatro anos, mas três votos. É assim como voto até o momento. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 263 da pauta, o conselheiro relator está reconhecendo a ocorrência da decadência. Intempestividade da... Eu não estou conhecendo do recurso. Estou conhecendo do recurso. por intempestividade da impognação. Não, para aí, para aí, para aí, para aí. A decadência é se eu for vencido nessa questão aí da intempestividade. Agora que eu fui ver que o seu voto tem várias conclusões. Caramba. Para aí. Você tem que fazer um índice de conclusões. Ele está na intempestividade, depois está na decadência, aí depois está em negar provimento, por falta de... Para aí. Deixa eu ver se eu acompanho, então. O que vale no momento é a tempestividade. Se a gente passar daí, aí vai a cada um, está na sequência. Tá, colegas, com relação à tempestividade. então, com relação à primeira conclusão apresentada pelo conselheiro relator, ele não está conhecendo do recurso por intempestividade. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto do conselheiro? Se você me permite, é só assim, eu não estou reconhecendo por intempestividade da impugnação e que essa intempestividade não foi questionada do recurso. Ela não foi, ela não foi ratificada no recurso. As alegações de intempestividade no recurso não está. O recurso, ele trata como se tivesse tudo normal, tivesse sido... Então, é um recurso intempestivo, certo? Não, quem é? Veja bem, a impugnação é intempestiva, a impugnação é intempestiva, a DRJ não conheceu da impugnação porque ela é intempestiva, aí o contribuinte apresenta recurso e não questiona no recurso dele a tempestividade da impugnação. Ele só traz razões de mérito. Isso, mas o recurso é intempestivo. Como essas razões de mérito não foram enfrentadas na DRJ porque considerou a impugnação intempestiva, o conselheiro relator não está conhecendo o recurso. Ele não está reconhecendo do recurso porque o recurso não enfrenta... Ele conheceu, ele negou o rendimento do recurso. Não, o meu entendimento foi assim, deixa eu tentar ver se eu consigo explicar isso. O recurso foi intempestivo, mas nesse recurso a tempestividade da impugnação não foi questionada. Então, o julgamento que veio para cá não foi questionado no recurso. Embora tempestiva, eu não estou conhecendo porque o que foi julgado foi só a tempestividade lá, isso não foi questionado no recurso. Mas eu não sei se não vai ter a melhor alternativa, mas... mas lá no fim, Francisco, você está negando provavelmente a conclusão de tarde. Não, porque tem várias conclusões, porque tem várias conclusões, você foi para a última. Ah, tem. A conclusão dele é... Não conhece o recurso. O voto francês tem três capítulos entrou, capítulos excludentes, quer dizer, vai excluir os capítulos. Está bem interessante, isso aí ficou interessante. Vamos, vamos ver o desfecho desses capítulos. O recurso voluntário é interposto contra a decisão de primeira instância, não é contra o lançamento, é contra a decisão de primeira instância. O contribuinte não apresentou um recurso contra a decisão de primeira instância, não é isso, Francisco? Não é assim, entendeu? Não, não. Não, porque ele... Embora dentro do prazo, embora dentro do prazo, ele não enfrenta a matéria da decisão. A matéria da decisão é a interpestividade. O acordo do DRJ é a interpestividade. Ele foi intimado da interpestividade e da impugnação. Ele vem e apresenta razões de mérito como recurso, tempestivamente, a decisão da DRJ. Porém, ele não enfrenta a DRJ, que é a interpestividade da impugnação. Já tem mil motivos para não conhecer desse recurso. É, e daí nesse caso, tem que ser assim, não conhecendo o recurso, uma vez que não enfrentou a... Uma vez que não constituiu o... lá atrás, o... A falta de eletricidade. ela não conhece a decisão recorrida. Tá. Colegas... Mas também porque a impugnação intempestiva já não teve ali... Já não instaurou o contencioso. A impugnação... Lá atrás... Lá atrás não ove a instauração e a impugnação. Ela não conheceu a impugnação. Então, nem tem contencioso aí. Na verdade, nem poderia subir, né, o resultado. Esse processo nem existe. Porque a DJ já não instaurou o processo do interativo. E a decadência? Como é que fica? É aquele jeito que eu entendo que vocês divertem. Mas é aquele jeito que eu entendo. Francisco, é... Só pra esclarecer aqui um ponto. A impugnação foi apresentada intempestivamente, né, dentro... Fora do prazo dos 30 dias. Aí, a alegação do contribuinte é que houve a identificação do direito passivo porque a notificação de lançamento foi direcionada pro contribuinte Hélio, é... Mas ele já tinha falecido. É isso? Aí deveria ser direcionado pro espólio. É. Mas ele não atualizou, ele não atualizou, todas as VTRs continuaram sendo entregues, inclusive, tá no relatório até agora, 2018. É... As VTRs todas entregues sem atualização cadastral. Ele tá entregando como o senhor é do contribuinte normal. Mas e no curso da fiscalização, na intimação, pra prestar informações, pra apresentar o laudo técnico? Como é que foram as respostas? Não, não houve. Não houve intimação? Não houve intimação, não houve respostas. Não houve respostas, pelo jeito. É. É. O Chico, você fechou teu microfone, no final da tua conclusão, nós não ouvimos. É, deixa eu... Tem tempo, eu não me recordo, mas eu tenho certeza que não houve resposta. Só dá uma conferidinha, rapidinho. Tem a certidão de óbito dele? Acho que você mencionou, né? Essa certidão consta no relatório que ela foi apresentada. Mas aí, já na fase de impugnação, né? Tá, mas... Deixa eu olhar aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Não tô achando a certidão, Francisco, me ajuda aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É, do E-Processo 47. É, até aqui. Falecido em... Falecido em 91, né? Foi na folha 28, né? Foi na folha 28 do E-Processo. É uma consulta CPF do contribuinte notificado, senhor Hélio de Carvalho. E tem essa informação aqui no sistema da receita. ou seja, apesar de não ter sido alterado os dados relativo ao cadastro do ITR, mas assim, gera de conhecimento, né? Do próprio órgão. Tem consulta CPF, tem aqui senhor Hélio de Carvalho, tem aqui óbito em 1991. Foi na folha 28 do E-Processo, você tá falando? Isso, foi na folha 28 do E-Processo. Tem ele ali, né? Um segundo, pra... 28 do E-Processo, que é agora? Isso. Aqui tem o termo de revelia, só. Não, eu tô aqui com ela aberta, folha 28, CPF consulta do senhor Hélio. Óbvio. Próximo. 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 Obrigado. É, agora essa consulta aqui, 1 de 4 de 2015, quando foi o lançamento. Obrigado. Bom, o lançamento foi em 14 de 11 de 2014, eu estou olhando aqui porque no voto da decadência, claro, está detalhado esses fatos, né? O lançamento, se você pegar no voto da decadência, lá embaixo, a ciência do lançamento ocorreu em 14 de 11 de 2014 e o início do procedimento, que houve uma arrecadação anterior, o procedimento iniciou em 7 de 6 de 2014 e o lançamento ocorreu, a ciência, em 14 de 11 de 2014. Essa consulta foi em 2001. A consulta, né? É, agora sim, se você imaginar, para a receita sair, buscando adivinhar quem faleceu, né? Eu acho que aí fica o meu ponto de vista, se o contribuinte ele tem a obrigação de atualizar esses dados cadastrados, ele mantendo o diálogo sem essa informação, essa consulta aí foi um acaso depois do lançamento, né? Eu acho que... E, Francisco, vamos lembrar que o contribuinte tem um meio de fazer isso e que a declaração desfólio. São as declarações... Tem a declaração final e as declarações anuais enquanto não concluído o inventário. É uma informação que a receita poderia ter e que o contribuinte oferece a receita, caso informe, né? Eu não sei se no caso a gente não poderia também quer escrutar as próprias declarações de ajuste anual, para saber se é uma informação que existe na nossa base de dados ou não. É, eu não sei, mas eu vejo assim, Márcio, veja bem, na DTR, a lei prevê e obriga ele a, quando entregar o DIAC, apresentar essas informações, essas alterações. Ele não apresentou. Então, se pegar aquilo e presumir todo o contribuinte, sei lá, para vasculhar se o cara está vivo ou morreu, eu acho que foge um pouco do papel da receita nesse ponto, né? Se o auditor, durante o procedimento, tivesse essa tela, fosse dele lá antes do procedimento, aí, de certa forma, implicitamente, ele não teria obrigação de fazer isso, mas poderíamos até abrir uma discussão se ele teve conhecimento desse fato, né? Mas a presunção de legalidade do crédito tributário perpassa você cobrar o que é devido a quem de direito, né? Você manter a exigência de um lançamento, é, base no descumprimento de uma obrigação acessória, que seria informar, né, na, registrar a informação na DIAC, é você, para mim, privilegiar sobremaneiro o formalismo. Bom, o meu voto até aí é esse. Só entendendo, Gregorio, é que o lançamento, ele foi constituído já em nome do decurjo ou dos sucessores? Em nome do decurjos. Que faleceu em 91, você falou, né? Que faleceu em 91. E o lançamento é de 2014, não é isso? O lançamento é de 2014, hein? É porque, Luiz, até 2018 está tudo em nome do decurjo, então toda a declaração do ITR está em nome do decurjo. Está tudo, todas as informações, não foi atualizado nada do cadarço, todas as declarações são sendo entregues como se eles estivessem vivos. A informação está da ITR. A informação está da ITR, né? Está da ITR. Então, tecnicamente, não há erro de identificação de sujeito passivo, né? Porque se as informações estão sendo emprestadas ao físico no nome dele, pressupõe-se que ele esteja vivo. Ou seja, ele seja o titulado da propriedade, né? A gente tem uma tela de consulta do sistema da receita do órgão. Então, vamos chamar a informação do óbito. Tudo bem que a consulta, a data da consulta é de 2015. Depois do lançamento. A data da consulta. Quando a informação foi alimentada no sistema, não sabemos. Mas aí, olha só, não sabemos, mas quem é que informa as ITRs? É o contribuinte ou os seus sucessores. Você caberia a... E só esclarecendo uma coisa aí, que o Márcio trouxe aí a questão do escólio, é que os domicílios fiscais do ITRs necessariamente não são conhecidos como do imposto de renda, tá? São domicílios distintos. Quase sempre o domicílio do ITR é o próprio imóvel, é o próprio endereço do imóvel rural. Mas, necessariamente, não há essa... As bases de dados não são as mesmas. Agora, se não podemos ver que o... Então, essa informação que o Márcio trouxe... Não, mas eu acredito que nem teria sido feito o cachorro do escólio. Mas, vamos supor que tenha sido. A base de dados lá do RPF não se comunica com a ITRs. São bases distintas, porque ele pode eleger o endereço do imóvel rural do ITR e o endereço da residência, vamos supor assim, na área urbana, vamos supor, né? A fim de... São bases distintas. Eu acho que deveria haver alguma comunicação, mas são dados... Ele elege dois domicílios fiscais. Agora, tem um detalhe aqui que a gente não chegou lá, mas eu acho que é interessante, talvez até pode servir para reflexão do grupo. A DRJ... Isso seria o próximo voto aí, na sequência. A DRJ entendeu a aplicação do 1731, porque houve pagamento, mas houve pagamento não no prazo, no vencimento. Mas eu confirmei que o pagamento foi antes do início do procedimento fiscal. Então, se eu for superado nisso aí, eu estou votando por extinguir o crédito por decadência. Agora, não sendo superado nisso aí, acho que é o meu caso, Renata, acho que Dene, tem um grupo aí que só analisa a decadência, que eu me julgo, se tiver com recurso tempestivo. Mas eu lembro que a turma está julgando decadência também, independente de intempestividade. Então, tem esse fato aí também. A questão que o Gregório levanta é que é o seguinte, a legitimidade da parte, no caso, se tira do hélio para o espólio do hélio. Então, se o processo for iniciado no nome do hélio, não poderia se converter ao espólio do hélio no decorrer do ano após o lançamento. Seria isso, né, Gregório? E aí, tem uma questão, foi infremitida contra o hélio, e depois a CBA vai ser o nome do espólio do hélio, mas o processo não é o nome do espólio, o lançamento não foi. Eu entendo como vício do lançamento, nesse caso também. A questão que nós temos que enfrentar antes é, se vai analisar todas as matérias, sendo que não houve, né, Renata, a formação do contencioso administrativo na minha instância. Mais uma pergunta. Por que o espólio não atualizou a base do ITR, e usou de maneira que, já que é responsabilidade dele, do espólio, considerando até que tenha sido constituído o espólio? Ele teria, uma vez constituído o espólio, partindo dessa premissa, ele tem que ter a obrigação de corrigir as informações no cadastro do ITR, para que ele espólio recebesse essa... Sim, eu concordo, eu concordo nisso, eu concordo. A gente é diferente, assim, ele usa aquela... o venílio contra fato próprio, né? Sim, exato. Ele dá uma mudança, a informação, aí depois na acumulação, ele vai dizer, não, mas ele já morreu, ele não está mais vivo, o interesse foi constituído em... ou de legitimidade passiva. Mas como é o legitimidade passiva, se o próprio espólio não comunicou ao físico, assim, falando... Eu não acho que está... Eu concordo com você, mas a questão é que um vício, aí no caso, não seria... eu entendo que seria o formão, não o material. Mas você não vai lançar contra uma pessoa, e depois de um processo, construir contra o terceiro. Não, mas perceba, em todo o processo está comprovado, que as declarações estão em nome do... de Cujas. E quem foi que tramitou essas declarações? Provavelmente o veterinante. Provavelmente o mortador. Então, por que nesse momento ele não informou ao físico... Esse agente... Não, eu concordo, foi erro dele, erro dele. Erro dele, ele não pode se beneficiar do próprio erro. Ele não pode se beneficiar pelo próprio erro. Por isso que ele não falou. Ele não pode depois se beneficiar do... Por isso que ele não falou. Agora, não. Ué, ele que errou. Não, e assim... Além do... Além do... Eu gostei dessa sua... Argumentação... Agora, tem essa linha de... Eu concordo com você, aí. Esse caracterizinho disso formal... Eu acho que é uma... Uma das raríssimas exceções... Lá para o... Quando há identificação de direito passivo... Mas eu entendo também... Tem a questão da... Tem a questão da decadência, sabe? Então, mas aí... Nós vamos analisar... Nós vamos analisar um processo que não chegaria para nós? A questão é... Lá embaixo... Passou o prazo legal da impugnação... Deveria haver uma certidão... Passou o prazo... Não se recebeu... Depois da impugnação... Acabou. Esse processo chegou para nós em contencioso. É essa a questão que eu vejo. Só que se a gente bater dessa forma... Vai ser emitida uma CDA que vai à execução. E ele poderá alegar a decadência ou poderá alegar a ilegitimidade. É uma questão... E vocês que têm muito mais experiência do que eu... Quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Bem... Só para concluir, então... Meu raciocínio... Em tese, a princípio... De vigília do relator em relação a esse primeiro ponto... Da forma como os autos se encontram... Eu acho que eu vejo... Na identificação do sujeito passivo... Aí seria o vício material... Eu anularia o lançamento... Por aí na identificação do sujeito passivo... Se fosse o caso, talvez... Eu até... Sei lá... Acompanharia a eventual proposta de dirigência para... Diante da informação que consta nos autos... De que... Consta no sistema da receita... A informação do óbito do contribuinte... Conforme consulta datada de 2015... Aí a dirigência seria só para verificar... Quando essa informação foi limitada no sistema da receita... Se antes do início do... Se antes do lançamento ou não... Enfim... Mas o fato é que... A gente está falando de crédito tributário... É que de 2009... O lançamento foi realizado em 2014... E a DRJ confirmou que houve... Antecipação do pagamento antes do índice do procedimento fiscal... E aí com uma decadência... Pela decadência também anulou o lançamento fiscal... Eu supero essa primeira matéria... Para, com base na decadência... Cancelar o lançamento... Então, acho que o caso seria votar essa primeira, né? Ok... Colegas... Vamos fazer a votação dessa primeira parte... Eu dei uma... Eu abri aqui o recurso voluntário... Abri o acordo de impugnação... No acordo de impugnação... A DRJ... Ela aprecia a tempestividade... Reconhece que é intempestivo... Mas, na sequência, aprecia a decadência... Meio estranho, né? Porque decadência é mérito... Para apreciar o mérito... Você tem que superar a preliminar, né? E essa é uma preliminar processual insuperável, né? E superou e foi para a decadência... Meio estranho... Mas tudo bem... Apreciou a decadência... E rejeitou a decadência também... No recurso... O contribuinte não questiona a decadência... Não questiona... E não questiona a intempestividade... Ou seja... Ele traz no recurso... Alegações sem pertinência... Com a decisão recorrida... Então... Se nós focarmos só no recurso voluntário... Olharmos só o que veio para nós... Só o recurso voluntário... Nós temos um recurso... Que não tem nada a ver com a decisão recorrida... Sem pertinência nenhuma... Alguém mais quer comentar? Ou já podemos fazer a votação? O conselheiro relator não está conhecendo o recurso voluntário... Eu, inclusive, aqui... Eu redigi... Se for vencida... Esse entendimento do Francisco... Se a tese for vencedora... Eu já redigi aqui... Três possíveis dispositivos aplicáveis a um caso... Daí a gente decide qual utilizar... Eu queria... Antes de votar... Não seria interessante ouvir o Gregório... Pôs uma diligência... E parece ser razoável uma diligência... Diante de um aspecto só... Nós temos o artigo 37 da 9784... Que fala que quando houver... A gente pode aproveitar... A gente pode aproveitar o ofício... Quando houver disponibilização dos dados... Na base de dados da Receita Federal... Pode ser interessante apenas saber se... Eventualmente ele declarou... O que ele declarou na declaração de ajuste anual... A título de conhecimento só... Eu já até comentei com vocês... Só a título de conhecimento... Não que nos vincule... A título de conhecimento... A Câmara Superior do CARF... Já anulou a córdão de turma ordinária... Que não conheceu do recurso por intempestividade... Mas julgou a decadência... Mas eu não estou falando... Não, mas não é isso que eu estou falando... Eu estou falando uma resolução... Para confirmar... Se as declarações de ajuste anual do contribuinte... Apresentavam a informação de espólio... Só isso... Mas aí... É a mesma coisa da decadência... É, veja... O recurso voluntário... Eu acho que realmente não tem que ser conhecido... Porque o que ele traz no recurso voluntário... É razões de mérito... Que não foram infiltradas na DRJ... Né... Então realmente é caso de não conhecer... Só que eu supero esse não conhecimento... Porque existem... Aí... Aí vamos lá... Existem duas matérias... Que podem ser conhecidas de ofício... E a legitimidade do seito passivo... Aí seria o vício material... A identificação do seito passivo... E a questão da decadência... A diligência seria para verificar... Se seria o caso ou não... De realmente... De... Se eu ver a minha dedicação do seito passivo... Vamos supor que o sistema da receita... Foi alimentado... Depois do lançamento... Tá... Então a receita só teve conhecimento... Do óbvio do contribuinte... Depois do lançamento... Não poderia fazer diferente... Aí tudo bem... Só que... Aí eu superaria essa... E entraria na decadência... Então... Independente da resposta... Da diligência... Eu vou acabar no lançamento... Pela decadência... Porque já está confirmado... Que houve decadência... Pelo 150 § 4º... Mas não é... Esse teu... Essa tua afirmação... De que já havia o dado... No sistema da receita... E anularia... Pelo erro na identificação do sujeito passivo... É muito coerente... Mas aí... Depois a gente poderia até... Entrar numa discussão maior do que isso... Ora... Se ele já está morto... Independente do conhecimento... Já que a morte também é um fato público notório... Qualquer lançamento pós-morte... De um sujeito passivo... Já não seria caso de anular... Se houvesse vício na identificação do sujeito passivo... E não lançado pós-morte... Já que é um fato público notório... Aí é outra... Outra linha de raciocínio... É um fato... É um fato que está presente em cartório... É noticiado em cartório... É... Mas a receita não tem aplicação de anular em cartório... Sabe por causa da cultura que morreu ou não... Agora tem o detalhe seguinte... Essa diligência... O discórdio da diligência proposta... Foi o seguinte... Não, não expus ainda não... Eu só perguntei se não seria o caso... Não, não... Foi o... Quem falou foi o Gregório no começo... Não, foi ele... Mas eu também não propus não... Mas eu também não propus não... Eu falei que se fosse o caso... Mas de toda forma eu supero... Porque pelo segundo fundamento... Eu cancelo o lançamento... Mas só... Eu já... Meu voto já está definido... Mas eu estou só argumentando aqui... Por amor ao debate... Olha só... O... A questão é que o... Sempre tem que lembrar... Mas que as bases... Eu estou falando de novo... As bases de calcão... As bases de calcão... As bases de... Cidades são diferentes... Certo... Você pode ter aquela fazenda... Que você tem lá no fim do... Lá em Correio... Lá perto do Correntino... Lá no Piauí... Valor muita soja... E você pode ter aquele seu endereço lá do NIF... E ao mesmo tempo... Ter lá do seu apartamento de São Luís... Na beira da... Lá na beira-marra... No IRPF... Você pode declarar... Esse... 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 Esse endereço urbano... E no interesse... Você pode deixar o da fazenda... Não há essa... Essa comunicação necessária... Por comodado... Muitas pessoas deixam o mesmo endereço no mesmo lugar... Mas... Ele pode ficar vinculado ao endereço do imóvel rural... Não existe essa... Necessariamente tem que ser as mesmas bases... É isso que eu estou querendo deixar bem claro... É muito comum você ver pessoas que têm... Fazendo... E moram nas capitais... E mantêm o endereço do imóvel rural... Para fins de terra... Tem moradores lá... Pessoas... Isso aí não... Eu só estou dizendo... Eu acho que assim... Esse da alimentação... Ele é inócuo por isso... Com relação a... A caracterizar como erro material... Aí eu tenho sérias dúvidas... Que... Que... Isso não seria o melhor caminho... Isso tem sentido... Porque... A informação foi gerada pelo contribuinte... Ele tinha a obrigação de dizer a receita... Que o espólio tinha a obrigação de... De informar... De informar... Após a morte do... Do proprietário... Ele tinha a obrigação de informar... Na base de cálculo de terno... Seria mais fulano... Seria o espólio... Ele tinha a obrigação de fazer isso... Então... Isso é a... Na verdade... O contribuinte aí... O espólio induziu o físico em erro... O que aconteceu foi isso... E foi formando uma titularidade... Que não já existia mais... E aí está passando... Não, o físico... Você tem a obrigação de saber... Que o fulano morreu... É como se... Tem que funcionar daí... Todo mês... Lá no cartório... Para saber quem morreu... Quem não morreu... Isso não existe... Se a obrigação existe... Como as bases não se comunicam... Se fosse o imposto de renda... Seria bem diferente aqui... A conversa... Mas como as bases não se comunicam... As bases dessas... São bases de... Domicílio distintas... Então... Era a obrigação sim... Do espólio ter comunicado... Na verdade... Resumindo... Induziu o físico em erro... A informação que o físico tem é que... O proprietário continua vivo... Então... A informação é uma pessoa... É como aquele... É um erro excusável... Aquele tipo de erro excusável... Se a gente fosse falar aqui de anulação... Seria pelo vício formal... Como o Rafael frisou... Mas... Eu já tenho... Eu já sei como é que eu vou votar... O presidente aí... Vai ordenar a votação... Acho que a gente já discutiu bastante... Tá... Colegas... Podemos fazer a votação... Então... O que nós vamos votar? O conselheiro relator está... Encaminhando... Votando no sentido de não conhecer do recurso... Me corrija se estiver errado... Francisco... Uma vez que o recurso traz alegações... Sem pertinência alheias... A decisão recorrida... Né? Essa é a razão, né? Vamos lá, então... É... Traz totalmente alheia... Porque a decisão foi... Tem muita investividade... E ele não questiona isso no recurso... Exatamente... Inclusive... Ele não combate os fundamentos da decisão da DRJ... Oi? Ele não combate os fundamentos da decisão da DRJ... Isso... Eu vou votar! Vamos lá, então... É... Vamos lá... Gregório, como você vota? Bem... Apesar dessa... Votação é segmentada... Eu não posso votar diferente... Se não... Divergir do relator... Para não conhecer do recurso voluntário... Mas de ofício cancelar o lançamento... Uma vez que... Atingido pela decadência... E só para destacar... Não... Mas eu tenho que votar sim... Porque... Porque se eu votar com você só na primeira matéria... Então você não está votando comigo... Porque eu só voto na decadência... Mas eu não estou votando com você... Mas eu falei que eu estou divergindo... Mas eu falei que eu estou divergindo... Mas eu falei que eu estou divergindo... Mas votando com o seu ou não com o seu agora... Não... 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 Mas se a gente votar sim... Dessa forma segmentada... E o não conhecimento for maioria... Enfim... Encerra o julgamento aí... Encerraria o julgamento aí... Só que eu não voto só por não conhecer... Eu voto por não conhecer... E de ofício cancelar o lançamento... Por conta da decadência... Isso... Perfeito... O negócio está perfeito... Então não pode ser segmentado... Porque se a gente fizer segmentado... E o não conhecimento for maioria ou não... Enfim... O que quer que seja... A gente encerraria o julgamento aí... Só que eu voto assim... Eu não jogo só dessa forma... Veja bem Gregório... Veja bem... Aí você está votando na decadência... Antes de eu ler o voto da decadência... Porque se eu for vencido... Eu vou ler o voto da decadência... Aí você está votando antes de mim... Antes de eu ver... Sim... Mas eu estou divergindo de você... Porque você entende que o processo morreria aí... Mas para mim não... Por isso eu estou falando que eu estou divergindo de você... Da forma como foi exposto... A seu voto segmentado... E da forma como a gente está votando... Se a gente fizer assim... E o não conhecimento for maioria ou não... O que quer que seja... Pararia aí... Só que eu não paro aí... Eu não conheço do recurso... Mas cancelo o crédito... Uma vez que é atingido pela decadência... Ok... E só para destacar... Que a decadência nesse ponto... Apesar da observação do presidente... Em relação ao entendimento da Câmara Superior... Que não nos vincula... Enfim... Mas a decadência nesse caso aqui... Concreto... Foi uma matéria conhecida e julgada pela DRJ... Inclusive... Conhecida e julgada pela DRJ... Então eu não conheço do recurso contábil... Mas cancelo... O lançamento pela decadência... É como eu voto o presidente... Tá... Márcio... Como você vota? Nesse caso aí também... Eu acho... Eu vou acompanhar... O Gregório... Até por coerência... Com o fato de que eu também entendo... Que deve haver um controle de... Legitimidade... Legalidade... Para o lançamento... Mesmo no caso do não conhecimento... Não conhecer... Como a gente já discutiu... Em outra sessão de julgamento... Não conhecer... É não conhecer... As razões recursais... Aprestadas pelo recurso... Mas não é não conhecer... O processo... Eu não poderia ignorar... Que há uma constatação... De decadência dentro do processo... Ainda que eu não conhecesse... Do recurso... Que é o instrumento do processo... Acho que a gente já fez essa discussão antes... A Renata tem uma posição diferente da minha... Não entrarei mais no método... Mas eu acompanharia o Gregório... Nessa divergência... Renata... Como você vota? Eu acompanho o relator... O relator... Rafael... Como você vota? Eu... De coração dividido... Eu vou acompanhar a divergência do Gregório... Porque de fato... A decadência foi analisada no DRJ... Então... Não é uma matéria... Atípica ao processo do caso... Então eu acompanho a divergência do Gregório... Gregório... É... Luiz... Como você vota? Divergência... Você acompanha o Gregório... Isso... Tá... Ana... Como você vota? Divergência do Gregório... Eu acompanho o relator... Tá... Então... Ficou assim... Vai ficar assim... Com relação primeiro ao conhecimento... Tá... Por unanimidade... A turma não conhece do recurso voluntário... Tá certo? É isso... Né... Inanimidade... A turma não conhece do recurso voluntário... E de ofício... Tá conhecendo da decadência... Né... É... No caso da decadência... Adiantando já... Tem decadência? O crédito é decadente? É... Esse é o teu voto... É... Gregório... É... Não conhece... Tem decadência... É... A DRJ não... A DRJ não conhece... Por maioria... Reconhece a decadência... Isso... Mas nós não entramos ali na decadência... Tem decadência mesmo? Em... É... É... Francisco... No teu voto... Tem... Tem... Teria? Tem... A DRJ... Ela entendeu que... Corre para o 1731... Se não for pago... Dentro do prazo... Foi em atraso... Ah... É... É... E o recolhimento foi feito antes do lançamento... Foi... Antes do termo de início de fiscalização... Antes da fiscalização... Ah... Tá... Perfeito... Quem for pegar o voto aí para fazer... É só... Botar os termos dele... Para não confiar o meu... Só... E botar as datas... Tá... É... Gregório... Posso... Passar para você... O voto vencedor pode, né? A tese é dele... Agora só... Só complementando... Sabe... É... 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 Eu acho que... O dele é o... É um dos mais... É... 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 E o processo... Andou, 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 até que chegou no STJ. Foi o que o STJ fez no controle de legalidade, com base no efeito relativo, olhou lá atrás. E ninguém havia alegado. A proteção, uma das duas presidenciais, era intempestiva. O que aconteceu? E ao fim, foi reconhecido a nulidade do processo. E ele andou sem ninguém perceber isso. No juiz da admissibilidade, com base no efeito translativo do processo, que acompanha a apelação, que acompanha o recurso especial, que acompanha o URE, foi reconhecido. Quer dizer, aqui, administrativamente, a gente fica circunscrito a quadradinho do URE. Eu acho que, e se esquece que existe toda essa interação com a matéria atual e pública, que transcende a própria língua, o próprio potencioso. Do mesmo jeito, do mesmo jeito, é dizer que as nulidades só podem ser apreciadas as nulidades do processo administrativo, aquelas que estão no artigo 59, onde se esquece todo o macro-sistema que disciplina outras nulidades que estão sendo que são tão ou mais relevantes que apenas aquela, que está no decreto 75. Obregório, só um redimido aí perante você e a frente da turma, eu estava raciocinando que queria ter duas votações, por isso que eu questionei aquela questão. Ah, perfeito, não. Mas valeu, tranquilo. Não, a sua foto está perfeita, como sempre, aliás. Mas, dentro da sua linha de raciocínio, porque se você fosse simplesmente acompanhar pela maioria, terminaria ali o processo, indiscutivamente. Não tem medo. Eu supero essa primeira matéria, né? Não, o raciocínio de grão eu achei mais adequado porque ele viu, ele não viu apenas os fatos isolados, ele fez uma visão, ele apareceu os fatos de forma sistêmica. E a interligação em todos os fatos, apesar da linha de francisco foi uma linha segmentada, etapa por etapa. É um outro ponto de vista, né? Tá. Esse negócio de voto rápido, né? Vai ser rapidinho, não? A gente tem uma impressão tão errada das coisas, quando a gente é relator, né? Eu imaginei que a gente ia passar dois minutos nesse voto aí. E esse processo é paradigma de um outro, né? É o 264, né? O 264 é a mesma coisa, Francisco. Eu venho ali, esse negócio de paradigma... Aí repetiu. Então, eu dormi a porta com o dedo. Não, eu digo repetitivo. Eu acho que eu já não estou tendo tempo, o meu tempo de... Esse processo foi quatro horas. Você acha que eu fiz isso em quatro horas? Três, né? Três, três estados. Não adianta chorar pitanga aí. A gente tem que adaptar os fatos. Repetitivo, eu acho que eu entendo que não tem o que estar olhando agora. Eu acho que nem o Demi. Olha, Francisco, hoje é dia do Senhor do Bonfim, né? E aí... Ah, hoje é dia de subir a ladeira, né? Subir a colina. A colina. A colina do... A colina do... A gente tem que ir ao santo. Agradecer ao santo. É. O problema é que o convívio sobe junto. Isso é difícil. Já foi muito nessa festa aí, Gregorio. Não sei. A badaia, então. A ladeira passeata em Salvador, Gregorio? Não, está fechado. Tem polícia militar, guarda municipal. A igreja, se o meu fim está fechada, ninguém acessa, nem sobe. Ninguém sobe a colina. Lamentável. Eu já passei de algum momento. Nada de lavagem. Nada de lavagem. Eu tenho amigos, vizinhos, lá no meu prédio, o pessoal foi correr. Eles foram lá para a Cidade Baixa. Não sei como é que está o movimento na Cidade Baixa, né? Não sei que na igreja mesmo, a igreja está isolada. Mas acho que aquela festa toda, cheia de trio, nada, né? Ah, não vou, não. Que pena. Colegas, eu redigi assim, vê se fica mais ou menos de acordo. Item 263 da pauta do contribuinte Hélio de Carvalho. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário, uma vez que trazem alegações sem pertinência com a decisão recorrida. E por maioria de votos em conhecer de ofício em conhecer de ofício e por maioria de votos em conhecer de ofício a ocorrência da decadência, cancelando-se integralmente o crédito lançado. Venci os conselheiros Francisco, Renata e Dene, que não conheceram da decadência. Eu vou ler de novo. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário, uma vez que traz alegações sem pertinência com a decisão recorrida. E por maioria de votos em conhecer de ofício a ocorrência da decadência, cancelando-se integralmente o crédito lançado. Venci os conselheiros Francisco, Renata e Dene, que não conheceram da decadência. Dene, não seria o caso de falar que não é só a questão das razões do recurso, mas da intempestividade, da impugnação. É, é isso. Na alcance de impugnação. Porque ao longo de não estar conhecendo, a gente não está conhecendo por não instauração do contencioso. O contencioso, é isso. Então, assim, seria unânime por não conhecimento do recurso, uma vez que a impugnação é intempestiva e não instauração do contencioso. O contencioso, porque o que ele não falou agora... Porém, por maioria... Por um tempo, o efeito translativo, ele devolve tudo, inclusive a decadência. Eu não estou entendendo que esse instrumento se presta a levar qualquer coisa, e isso prestaria a levar a decadência inclusive, entendeu? Porém, uma vez que a matéria de decadência foi enfrentada à DRJ, por maioria, reconheceram a decadência de ofício, tal, 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 vencidos... Ou quer fazer um intervalo para tomar um café e pensar? O que eu acho que é relevante aí, a forma de escrever, eu acho que não é muito... Não vai diferenciar. Agora, o que é importante é registrar que a impugnação foi intempestiva e essa intempestividade não foi questionada no recurso. Você escreveu como mesmo, hein? Repete aí, por favor. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, uma vez que traz alegações sem pertinência com a decisão recorrida. Mas tem que pagar o que precisa dizer, é a pagar. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Isso, perfeito. E o que ele trouxe é pertinente, só que ele tem que impugnar a decisão recorrida para que a gente possa conhecer o recurso. Isso, é a preliminar, o que ele precisa fazer, cara. Não é intempestividade, perfeito. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Nesse ponto, eu vou voltar pelas conclusões. Eu conheço mais ainda por conta da impugnação. Porque pela impugnação de decisão intempestiva. Mais ainda. Porque ele é um recurso de impugnação, é isso que ele está fazendo. No recurso voluntário impugnado a intempestividade, a gente ia conhecer o recurso voluntário. É, para ajudar. Para ajudar, gente. O recurso está lá. Por ausência de impugnação, vou usar a palavra que o Gregório tinha dito antes, ausência de enfrentamento, então, pode ser? Das alegações da decisão recorrida, isso? Para não misturar, impugnação é lá que seria... Porque você não resume alguma coisa mais ou menos assim, porque a intempestividade da impugnação não foi combatida no recurso. Deixa bem claro que foi a intempestividade que não foi contestada no recurso. Foi o objeto de contestação no recurso. Então, a preliminária de intempestividade... É, a preliminária de intempestividade não foi combatida no recurso. Não foi contestada no recurso. É, que teria que vir, isso aí é. Uma vez que a intempestividade da impugnação não foi questionada no recurso. Isso, pode ser assim? Isso, perfeito. Como esse eu tinha... Eu tinha calculado que a gente ia fazer em dois, três minutos, e o próximo em vinte, que tal a gente fazer o próximo antes do intervalo agora, logo? Ah, não, Fran! Ele está brincando. Colegas, então, tá, vamos fazer um intervalo agora de quinze minutos, e daqui a quinze minutos a gente retoma, então. Francisco, Isaías e Rafael podem interromper a gravação. E por favor, não é, mas não pode לע currently. Não é, mas não pode... Então, a com certeza não pode ter um intervalo agora... A sua finalidade é a preenchaa...